Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu um rap, um funk, um zamba Intelectual, essa mina lenite Tô nervoso pra caralho Mas licença pra chegar Se liga moleque no rap agora Eu vou prestando no vocabulário Esse é o LC Mas você não é um louco aqui nesse cenário Porque eu chego mandando uma ideia Então você vê que é boa Eu vim do Paraná, mano E eu não vim à toa Vim pra mostrar que a minha quebrada Tem voz de esse Pela Saco Só cresce o nome xingando A mei de hoje Que eu vou mandando aqui nesse recado Moleque se liga no improvisado Você vai sair quebrado Então em cada bicho um crime Mano, não é assim Em cada beat contra o LC Waderman causa o fim E eu vim pra mostrar que rap é compromisso E isso, meu lar E com rap e com compromisso Um dia eu chego num bom lugar A sua quebrada tem voz Eu represento o Brasil Sua quebrada não tem voz Nem no Google Street View Ó, ele não entendeu Sabe que eu rimo de verdade Mediois, esse é mais um fã que não passou da puberdade Sabe que eu faço rap Não sou moleque LC quebrou o mano Mas vou xingar na internet Sabe, mano Acho que eu vou te matando Porque eu não fico mudo É, quer falar de LC Meu espírito é lica em conteúdo Essa mão você não pegou Você não fala Tudo porque você não faz o free Veio a sua atuação Paraná, vai parar lá o TI Sabe que você apanhou no freestyle Meu mano, é minha voz Eu me garanto com o poder do Real Flow Eu sou made in-happy Não made in-hoise Barulho para nós Fimas do Waterman Barulho para nós Fimas do Elsa Waterman Elsa Moose para o Waterman Tudo bem no bom para o Waterman Deixa ela lá, deixa ela lá Deixa ele, eu te vi Calma aí Caceta Pode baixar Mãos para o LC Eu acho que deu o Aderman Vamos aí É isso aí, o 1-0 Aderman Certo? O 1-0 Aderman O 1-0 Aderman O LC terminou, começa Certo? Falei certo? Não? 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 Vai, cara Vai, vai, vai Vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Aê, aê Cê quer falar de sabotagem? É seu fim Meu talento é munhá Pois eu tenho vários pitbulls por mim Cê é hater de internet aliado Esse aqui é o Frank Aguiar O pitbullzinho dos teclados É se ele não pegou Seu fã quadrado pro LC que te quebrou Entrou no seu cérebro Real bom Sério pro Ele te encontrou Você não É São Paulo Matei a Engatou Tá ligado Bota a mão pra cima Pesado pra caralho Fazendo a sessão de rima Eu sou mediões Aqui eu faço linha Esse é o fã do Neozinho Bati punheta na espinha Sabe que joga longe Mário não é estrofo Sabe que não me reboto Mário não volta os outros Eu não invejo MCs Sabe? Então pode pá Eu não invejo MCs Eu vim fazer minha própria carreira Carreira que cê não vai cheirar Tio Por isso que cê não atua Agora eu vou mandando A verdade que é nua e crua Nessa batalha você não continua Pitbull Nunca que se compara Vira lata de rua Tio Só de pá Que eu vim Agora nessa fita Eu vou causar o teu fim Tio Agora eu vou rimando Bem assim Eu sou fã da mediões Ele pintou cabelo Igual do Leozinho Ah Desse jeito Neste jogo Que agora eu vou mandando Nessa improvise Cê é contraditório Cê não é sujeito homem Mais contraditório Do que socialista de iPhone É desse jeito útil Deixa eu mandar aqui mais respeito Cê não é mediões Mas eu vim pra ser medi gueto Oh my god Rapaz do céu Eu quero ver Eu quero ver Se matem filhos Se levou na sorte Porque cê não é pistaleiro Quem tem visão do freestyle Viu muito bem que isso aqui não deu terceiro É desse jeito mano Aqui você é um bosta Agora vamos ver se você aguenta nas respostas Cê falou de visão Cê tá de molho Cê deu terceiro Mano isso é a visão do terceiro olho Essa sai do sabor Por isso cê apanhou Teu terceiro verdadeiro Ele é que te matou É visão do terceiro olho Mano isso só é fato Mas cê não pode comigo Pois olho eu tenho quatro Só de molho que isso Eu achei Nessa parada Eu mando Te sinalizei Você tem quatro olhos Meu mano não me chame Mas cê tá ligado Que cê não vem com a charagame Você tem quatro olhos Meu mano não é irmão Quatro olhos Eu tenho dois E passo o dobro de visão Meu mano Tio é desse jeito Que eu vou chegando na batalha Com o máximo respeito E aqui Eu não me afoito Tenho quatro olhos Mas pra ganhar o teu talento Não vejo nem com oi Cê tá ligado Eu vivo igual Eu não me colgo Deve ter vindo de Osasco Pra ter essa visão de pombo Cê tá ligado Meu mano é ponto de grita Se o bruso tá pegando Pra curar o outro Tio Porque você tá em mágoa Não tenho visão de pomba A minha visão é ampla de águia Tio Você é um parceirão Meu pai me jogando Pé, acho que eu tenho de voar Por obrigação Já aprendeu a voar Por obrigação Só que cê tá ligado Meu mano Tem fim de futebol Só que cê tá ligado Né irmão Ele aprendeu a voar Copa no fio A asa Rateja no chão Oh my God Mais uma vez Mais uma salva de palmas Nessa batalha Que foi fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Widerman Widerman 2 a 1 Palmas pro Widerman 2 a 1